Salve, salve pessoal! Estamos aí de novo, hein? Hoje, sabadão, dia 30 de janeiro de 2021. Estou aonde hoje? Na Chacara Freitas, localizada na cidade de Piraju. Olha que lugar lindo, gente. Eles alugam aqui, hein? Quando vier pra Piraju, passar o final de semana com a família ou os amigos, gente, vem pra cá, hein? Vou deixar o telefone na descrição do vídeo aí. Qualquer coisa é só entrar em contato aqui com o pessoal aqui, tá? Chacara Freitas, diretamente da cidade de Piraju, hein? Já vai deixando o like no vídeo, hein? Se inscreve no meu canal, se inscreve. Ativa o sininho, hein? Estamos começando, hein? Solta a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau Tchau E aí pessoal, vocês viram que lugar lindo, gente? Chacra Freitas, localizado na cidade de Piraju Gente, tem 23 acomodações, gente, pra dormir Os quartos todos com ar-condicionado, gente Tem mesa de bilhar, tem uma área gostosa, churrasqueira Olha essa piscina, campo de futebol, área pra jogar vôlei, gente Olha que lugar gostoso Chacra Freitas, eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo aí no final, tá gente? Gente, qualquer coisa é só entrar em contato, hein? Vem pra cá, gente, cidade de Piraju Eu falo que essa cidade aqui é linda, gente Piraju, vocês estão de parabéns, cidade linda Não só as belezas da cidade, mas as cachoeiras também em volta Gente, quem não conhece a cidade de Piraju, recomendo Vem pra Piraju passear, conhecer as belezas dessa cidade, gente Recomendo muito, hein? Vai deixando o like no vídeo, hein? Coisa linda, hein? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL